Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o cantor Xande Correia e eu sou um capitalista social. Faça parte dessa família, faça parte do capitalismo social. E agora é o seguinte, aproveita e assista aí na íntegra o meu novo clipe, a minha nova música de trabalho N Pessoas. Saudade, no coração dos outros é refresco Verdade, só não dói quando é gente mesmo que fala E você falou, tudo que eu não queria ouvir Seguiu sua vida, beijou outras bocas e eu só te segui Agora você vai ouvir de mim Agora você vai ouvir de mim N N Pessoas beijando minha boca N N Pessoas pegando esse corpo Sua sorte é que eu morro de saudades suas E esse N é de nenhuma N N Pessoas beijando a minha boca N N Pessoas pegando esse corpo Sua sorte é que eu morro de saudades suas E esse N é de nenhuma N N Pessoas Saudade, no coração dos outros é refresco Verdade, só não dói quando é gente mesmo que fala E você falou, tudo que eu não queria ouvir Seguiu sua vida, beijou outras bocas e eu só te segui Agora você vai ouvir de mim Agora você vai ouvir de mim N N Pessoas beijando minha boca N N Pessoas pegando esse corpo Sua sorte é que eu morro de saudades suas E esse N é de nenhuma N N Pessoas beijando a minha boca N N Pessoas pegando esse corpo N N Pessoas beijando a minha boca N N Pessoas pegando esse corpo Sua sorte é que eu morro de saudades suas E esse N é de nenhuma N N N Pessoas beijando a minha boca N N Pessoas pegando esse corpo N N N Pessoas beijando a minha boca N N N Pessoas pegando esse corpo E pra falar a verdade De uma forma natural Só vamos encontrar a felicidade Com o capitalismo social Com força e ousadia Vem a construção A semente bem plantada Vem com ela a redenção Vem com ela a redenção Plante boas sementes Acesse o link Seja um capitalista social Tamo junto! Acesse o link